Uma criança não segurou a emoção com a surpresa que teve logo de manhã. O garoto ainda estava dormindo quando o pai dele entrou no quarto e tentou acordá-lo. O homem servia as forças armadas americanas em outro país e os dois não se viam há muito tempo. O pai ainda precisou insistir um pouco para fazer com que o filho acordasse. Mas assim que o menino abriu os olhos e viu quem estava na frente dele, teve essa reação aí comovente. Os dois deram um abraço apertado e o garoto foi às lágrimas. A mãe também se emocionou com esse reencontro especial. Não tem como ser diferente, né? A Record News está na final do Oscar da TV Brasileira, o Prêmio Comunique-se. Para votar, entre no site votacão.premiocomunique-c.com.br. Escolha a opção Liderança de Veículo de Comunicação e vote em Tiago Feitosa. Vamos juntos fazer a Record News conquistar mais esse prêmio.